Para os pastores Luiz Feitosa e José Roberto, as tarefas de dar conta do trabalho, prosseguir com a obra evangelística e ainda ser chefe de família não foi fácil. Surpresa foi poder contemplar nos filhos o chamado pastoral. Não é só uma satisfação, é uma vitória. Muito boa. Eu, ladeado dos meus dois filhos, um do lado e outro do outro, pregando, entregando a mensagem, eu ali, juntamente com a minha esposa e a esposa dos dois, todos nós ali naquele público, me deixava satisfeitíssimo, como se diz, realizado assim. Eu achava que não, mas pela caminhada, sempre junto, Deus também escolheu a cada um dos dois. O pastor Paulo Roberto e o evangelista Roberto Júnior. Então Deus é quem faz a chamada. Nós temos um plano, mas quem completa esse plano é nosso Deus. Nosso querido e amado Jesus. E pra mim é uma alegria muito grande estar com meus filhos, trabalhando junto, né? Família, minha esposa, que é uma ajudadora. Hoje o pastor Feitosa é militar aposentado, tem mais de 30 anos de ministério e tem dois filhos pastores. Para o pastor Luciano, o pai sempre foi um exemplo a ser seguido. Tenho certeza que ele é um referencial não só pra mim, mas como pra muitos obreiros. Pastor José Roberto também tem dois filhos pastores. O chamado evangelístico do pai sempre atraiu Paulo Roberto desde a adolescência. Meu pai é uma grande referência na minha vida, mas não apenas, vamos dizer, no ministério pastoral dele, mas no homem, na integridade do homem que ele é. Para a esposa, ele sempre foi um pai exemplar. Estar com a sua família, educar os filhos, dar assistência que a esposa precisa. Todas as coisas dentro do lar, ele nunca, sempre foi eficiente. Sempre assistindo os filhos ao meu lado, na igreja, né? E nós estamos sempre ao seu lado também, nos momentos que ele precisa. O pastor Feitosa e o pastor José Roberto são apenas dois exemplos de paz que a cada dia superam as dificuldades para proporcionar o melhor a Deus e a família, e que encontram nos filhos a certeza de que fizeram a escolha certa. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim e por ser o exemplo que o Senhor é, não apenas na igreja, mas na vida como um todo. Quer dizer, se eu sou uma parte do homem que eu sou hoje, eu não tenho dúvida alguma que eu devo assumir o meu pai. Esse é o meu pai. Eu tenho orgulho desse homem. E esse e o Alexandre são meus filhos, as bênçãos que Deus me deu. A todos, feliz dia dos pais. A todos, feliz dia dos pais. O que é o meu pai? A todos, feliz dia dos pais. O que é o meu pai? Obrigado.